Os deputados da Comissão de Finanças e Tributação se reuniram nesta quarta-feira. No encontro, eles debateram sobre o projeto de lei que isenta doadores de sangue e medula óssea a pagar as taxas para prestar vestibular ou concurso público. A isenção é em âmbito estadual, portanto não vale para as provas promovidas pelos municípios. A matéria foi aprovada pelos parlamentares. Em Santa Catarina, nós precisamos ampliar ainda mais o nosso cadastro de doadores de medula, que é algo sensacional, que Santa Catarina faz muito bem na sua área de saúde, mas que precisa ampliar cada vez mais. Eu espero que esse projeto chame a atenção da sociedade e que mais pessoas possam procurar o Emosc, se inscrever como doadores de medula e com isso salvar novas vidas. Eu acho que isso sim que vai dar um grande sentido à lei. Na reunião, os deputados ainda discutiram a proposta que prevê a inclusão de mais um alimento na cesta básica. A farinha de arroz fará parte da lista de mercadorias de consumo popular, caso a proposta seja aprovada em plenário. O objetivo da matéria é incluir esse item para facilitar o acesso do produto às famílias de baixa renda. O objetivo é, primeiro, apoiar um setor produtivo que gera emprego. Segundo, a preocupação também em trazer a farinha de arroz para a alimentação do dia a dia do catarinense, por ela ser mais saudável do que outros tipos de farinha. E um produto que agrega valor, que gera emprego no nosso estado e criar condições de igualdade, de competitividade da indústria catarinense com a indústria do resto do país. O colegiado também aprovou o texto que determina que operadoras de telefonia móvel permitam aos consumidores acumular a franquia de dados, de um mês para o outro. Isso não é permitido hoje. Os parlamentares ainda aprovaram a matéria que garante o direito aos tomizados de usarem banheiros públicos adaptados para eles. A ideia é fazer com que o governo do estado instale equipamentos adequados para a utilização. A Secretaria de Saúde informou que, se o projeto for aprovado, fará as adequações conforme disponibilidade de orçamento.